Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe, agora tenha um ótimo vídeo. O dia dos pais está chegando e você não pode deixar essa data passar em branco. Pensando nisso, a Romilda Modas preparou uma mega novidade para você surpreender o seu herói. A Romilda Modas inaugura o seu novo anexo com moda masculina, trazendo tendências para o homem tradicional ou despojado, uma linha completa de roupas e acessórios. Preparamos também um Coffee Break especial nesse grande dia. Os 10 primeiros clientes terão 10% de desconto em suas compras, além de um brinde especial na hora. É isso mesmo! Agora a Romilda Modas, além dos looks femininos, traz peças masculinas e infantis, em uma linha completa e exclusiva. E sabe o que é ainda melhor? No dia 8, domingo, dia dos pais, a loja estará aberta das 9 às 16 horas. Vem pra Romilda Modas! Qualidade e bom atendimento é aqui! Romilda Modas, Rua Plutão 136, no Jardim Alvorada, em Americana. WhatsApp, dezenove, nove, oitenta e dois, trinta e três, oitenta e nove, cinquenta e oito. Ou dezenove, nove, oitenta e um, vinte e nove, quarenta e sete, zero quatro. Abimida Voz!